Desde o enfrentamento à pandemia da Prefeitura de Belo Horizonte se reuniu ontem e a cada reunião empresários do segmento de bares e restaurantes esperam o afrouxamento das medidas restritivas. Ontem mesmo a associação que representa o setor apresentou uma proposta para que os estabelecimentos voltem a funcionar à noite e aos domingos. Este bar e restaurante tem 21 anos. Com a queda das vendas por causa da pandemia, o proprietário se viu obrigado a demitir metade dos funcionários. O delivery hoje representa apenas 40% do faturamento de antes. Abrir à noite é a garantia de manter o negócio. A abertura no salão é importante para isso, para a gente poder faturar mais e poder colocar as contas em dia. Dá para a gente trabalhar com responsabilidade, com afastamento das mesas, com álcool gel, com tudo, e a gente conseguir sobreviver também. Com as medidas restritivas de funcionamento por causa da pandemia, 3.500 estabelecimentos, como o do Ronaldo, fecharam as portas. E 30 mil pessoas ficaram desempregadas, segundo a Brasel. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Minas Gerais enviou à Prefeitura de Belo Horizonte uma proposta de flexibilização maior do setor. O pedido é para estender o horário de funcionamento para as 10 horas da noite, com a venda de bebida alcoólica e voltar a abrir aos domingos. Inclusive o próximo, quando é comemorado o Dia das Mães. Ninguém mais tem condição de suportar isso. 45% do setor de bares e restaurantes está negativado, está com o nome sujo no SPC. E ele precisa voltar a trabalhar para conseguir quitar isso e manter os empregos. Atualmente os bares e restaurantes funcionam das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde e fecha aos domingos. A proposta da Brasel está na pauta de discussão do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Prefeitura de Belo Horizonte, que se reuniu nesta quarta-feira. O comitê avalia vários indicadores da pandemia para decidir se flexibiliza ou restringe as atividades na capital. E a ocupação de leitos está em queda, por exemplo, nos últimos dias. Mas também é preciso avaliar a taxa de transmissão e o número de casos. O presidente da Brasel diz que as vendas à noite representam 70% do faturamento dos bares. Não é à toa que Belo Horizonte é conhecido como capital nacional dos botecos. Então a gente precisa. O bar não vende só bebida, não vende só comida. Ele vende momentos. E a gente tem certeza que, trabalhando com responsabilidade, seguindo o protocolo, o bar é um local seguro. E quem não trabalha corretamente deve ser punido, deve ser fechado. No caso do Conrado, a situação é ainda mais complicada. O bar dele só funciona à noite. E com o decreto atual da PBH, que permite o funcionamento dos restaurantes. Apenas entre 11 horas da manhã e 4 horas da tarde, a casa está fechada. A gente, quando é livre, tem que pagar o movimento, o aluguel, tem que pagar os insumos e tem que pagar toda a estrutura, né? Conta de água, luz, os outros salários que estão em casa. Eu espero que a gente possa trabalhar novamente, espero que possa reabrir, espero que todo mundo tenha consciência. Obrigado. Obrigado.